Por que sofro tanto por esta mulher? Não sei o que ela fez, transformou-me em sua empresa Olha só como estou, olha só como estou, olha só Eu não era assim quando minha mãe me nasceu O coração não tinha amargura, não tinha dor Agora estou a sofrer por esta mulher O teu coração me dói Olha só como estou, olha só como estou Adoça-me o corpo, esta menina Adoça-me o corpo, ela é meu vício Por culpa do coração o corpo sofro quase vai morrer Por culpa do coração o amor quer matar mais uma presa Olha só como estou, olha só como estou Olha só Ela me põe na varina Ela me põe na kizomba Ela me põe na viola Ela me põe na varina Ela me põe na kizomba Ela me põe na kizomba Ela me põe na bondade Ela me põe na CRUROLA Ela me põe na kizomba Ela me põe na kizomba Ela me põe na kizomba Ela me põe na consciência Onda menina, onda menina, onda menina, onda menina, onda menina Ela me põe na varina, ela me põe na guisombra Adoça meu corpo, esta menina Adoça meu corpo, ela é meu vício Adoça meu corpo, esta menina Adoça meu corpo, ela é meu vício Adoça meu corpo, esta menina Adoça meu corpo, ela é meu vício Adoça meu corpo, esta menina Adoça meu corpo, ela é meu vício A doção no corpo Esta menina A doção no corpo